Você já teve que assinar algum documento na tela do celular ou do tablet? Esse recurso cada vez mais vai se tornar comum, pois ele facilita para as empresas e também reduz a quantidade de papéis. Ou seja, tornar a vida muito mais acessível. Já ficou curioso de saber como implementar esse recurso em um aplicativo? Então a tua curiosidade vai acabar agora, tá? Porque eu vou te mostrar como você pode fazer isso utilizando a plataforma Gronep. Bem legal, gente. Você não pode sair daí. Fala, pessoal! É o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Olha, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E eu espero realmente que, de alguma forma, eu te ajude a resolver algum problema, te ajude a abrir um pouco a tua mente, te ajude a clarear aí as ideias, enfim, te trazer novas ideias, porque esse é meu propósito aqui no canal. E aqui você vai encontrar muito conteúdo mostrando essas tecnologias low-code, no-code, que eu falo bastante, e também dando pitadas sobre tecnologia de uma maneira geral. Então, ó, não pede o canal de visita, se você ainda não for inscrito. Se inscreve no botão vermelho, ative as notificações, porque isso ajuda a você sempre estar bem informado, tá? E outra coisa, se você quiser ainda mais conteúdos meus, tem as minhas redes sociais, tá aqui do lado, tá na descrição, para ficar mais fácil para você também acompanhar todas as novidades, combinado? Então segue lá também. E aqui embaixo tem um botão que é uma mãozinha assim. Se você já está inscrito, clica no like para ajudar, ajudar esse canal, ajudar esse vídeo a chegar a mais gente, ajudar o YouTube a recomendar mais, e automaticamente ajudar eu a produzir mais conteúdo. É uma forma de retribuição que você faz aqui comigo também, tá? Sem mais delongas, não quero mais ficar aqui, porque senão depois você fica brigando comigo, que eu estou demorando. Mas o que eu vou te mostrar? Esse recurso de possibilitar que você crie um app e coloque assinatura no teu app. Olha que legal isso. Pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no computador que tenha essa opção de touchscreen, enfim, pode ser em qualquer lugar. Eu até vou usar um recurso que eu tenho aqui, que é uma caneta, né? Eu tenho um tablet para desenhar aqui, que eu vou usar esse recurso aqui para assinar depois, tá? Legal. Como é que a gente faz isso? Põe a tela do meu computador aqui já. Eu já estou com um projeto criado aqui, tá? Para adiantar e para a gente ganhar tempo e focar direto na nossa necessidade aqui. E aí, olha só, eu vou começar criando aqui no diagrama de dados. Eu vou criar uma tabelinha, uma tabelinha bem simples. Eu vou pegar aqui um class, tá? Nesse class aqui, eu vou adicionar nele três campos, tá? Simulando que tivesse uma tabela mesmo, bem grande, né? Uma tabela do teu sistema. Eu vou chamar essa tabela de contato, vou adicionar o campo ID, um campo nome, um campo que eu vou chamar de data e um campo que eu vou chamar de assinatura. Aqui eu vou renomear para português, então nome, data e aqui eu vou colocar assinatura. Aqui, o tipo de data eu vou deixar como data e hora e na assinatura eu vou deixar como imagem no banco, ó. Então, ó, vem aqui, ó, procura por imagem no banco, tá? Vou deixar essa assinatura aqui. Vou salvar. Criado essa tabela, o que a gente vai fazer agora? Eu vou salvar e vou vir aqui, ó, em gerar a camada de persistência, né? Para ele gerar tudo por trás ali, né? Para deixar essa tabela visível, vamos dizer assim, para todo o sistema, né? Vou salvar mais uma vez. E agora eu vou vir aqui com o botão direito e vou vir em criar visão para essa entidade aqui. Criar as telas, né? E eu vou selecionar o modelo formulário CRUDEWEB, vou avançar. Aqui é para eu definir o que eu quero mostrar no grid, vou colocar qualquer coisa, nome e data, por exemplo, avançar. E aqui no formulário, nome, data e assinatura que eu quero que apareça. Então eu vou finalizar. Olha só, às vezes acontece isso aqui, ó, ocorreu um erro para gerar a view. Aí você vem aqui, ó, nesse limpar caches e tentar outra vez que vai dar certo, ó lá. Às vezes acontece isso em alguns momentos, tá? Por isso que já tem esse botão, ó. Pronto, limpou o cache do navegador e ele já fez ali, já gerou as views. Se a gente ver agora lá nos formulários, ó, vem aqui um web, em autenticado, olha aqui, ó, já está aqui o... eu acabei colocando contato, né? Não contrato, era contrato, mas enfim, vocês entenderam, tá? Então vocês façam aí com contrato e não com contato como eu fiz, mas enfim. Aqui, ó, já está a minha telinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir na home para adicionar essa tela, o atalho dessa tela já no meu menu, né? Então já vou fazer isso também, ó. Vem aqui, ó, vou puxar ele para cá, ó, aqui em cima. Soltei, venho em formulário, mais, tá? Mais. Ah, na verdade eu acabei colocando a home, né? Espera aí, deixa eu cancelar. Era o contato, meu Deus, coloquei aí a mesma tela. De novo, ó, puxei ali, venho aqui no mais para ele criar, né, esse item no menu. Agora sim, ó, tenho aqui o contato. Vou deixar com esse nome mesmo, mas vocês entenderam que era contrato, né? Se quiser colocar um ícone para ficar no mesmo padrão, eu vou deixar sem mesmo e já está, já está com o atalho. Vou salvar esse cara. E agora eu vou abrir aqui de novo a página de contato, porque agora é que vem o grande lance que vai fazer toda a diferença aqui. Aqui nesse formulário, olha só, eu vou, por padrão ele vem aqui com um campo de imagem, porque ele criou na tabela, a gente criou na tabela, aquela coluna de assinatura, só que dizendo que é uma imagem. Então, ele colocou aqui um campo de imagem, tá? Então, ele fez isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nos controles e vou procurar um elemento que é o grande negócio aqui, que é o painel de assinatura. Eu vou pegar esse cara, vou puxar ele e vou colocar logo abaixo aqui, ó, tá, ó. Vou colocar ele ali. Coloco esse cara aqui, mas para ele funcionar, olha o que eu vou fazer. Eu vou olhar qual que é o nome aqui, ó, nesse imagem que tem aqui em cima, qual que é o nome que está escrito aqui no valor, ó. Valor, né, tá, contato.active.assinatura. Eu clico de novo lá em painel de assinatura e venho no valor aqui e seleciono aquele mesmo, ó. Contato, active, assinatura. Ou seja, ele está dizendo que esses dois caras aqui estão apontando para o mesmo campo lá na minha coluna. É isso que a gente está fazendo aqui de uma forma ou de outra, tá? Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar e vou rodar esse projeto porque já vai estar funcionando e a gente já vai ver o campo de assinatura. Vamos lá, navegador web. Vou abrir aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou logar agora, né, então eu vou colocar aqui admin, admin. Vamos autenticar e vamos ver o resultado da nossa obra de arte. Vou fechar aqui, vou fechar isso aqui e vamos lá na página contato, que seria contrato, né? E aqui agora, a gente vai ter aqui, ó, no adicionar, ó, a gente tem aqui um formulário que tem um espaço para, ó, escrever, né? Um espaço para assinatura, independente se é mobile, se é web, se é tablet. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, é Cardoso Neto. A data da assinatura vai ser dia 9 e aqui, ó, é o lugar onde eu coloco, ó, vou pegar minha canetinha aqui, ó, onde eu coloco aqui, ó, a minha assinatura. Pronto. Coloquei, ela replica aqui em cima e eu venho e gravo a minha assinatura. Quando eu vier a editar, ó, tá ali a minha assinatura bonitinha, tá? É bem simples de utilizar. O ideal é que depois você coloque algumas regras nesse conceito aqui. Por exemplo, para editar, não deveria permitir editar assinatura. Então, no editar, não deveria vir esse cara mais habilitado, tá? Então, tem esse porém aqui também. E lá na hora de adicionar também, você, de repente, tirar essa opção, até no editar, tirar essa opção aqui, ó, de eu poder remover, ó. Porque aí perde um pouco do sentido, né, de eu fazer isso aqui. Mas é só uma dica aí do que você poderia fazer para deixar mais intuitivo ainda essa aplicação aqui. Mas vocês viram como o recurso do painel é super simples. Ele traz um facilitador, uma mão na roda e você pode implementar isso em diversos tipos de negócio. Esse painel de assinatura, hoje em dia, todo contrato hoje já está sendo assinado de forma digital, na tela do celular, na tela do tablet, né, ou com caneta ou sem caneta. Enfim, é um recurso que veio para ficar. E já tem esse recurso aqui dentro da Cronep para você utilizar, tá? Se você ficou com alguma dúvida, vai nos comentários, deixa sua dúvida, sua sugestão, sua reclamação. Enfim, fala comigo nos comentários. Ou então, nas minhas redes sociais estão aqui do lado, ou estão embaixo aqui na descrição, né, as redes sociais. As redes sociais estão na descrição, tá bom? Combinado? Se ficou com alguma outra dúvida, também pode me mandar um e-mail, se for o caso, tem ali embaixo também. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu like, isso ajuda bastante. Se quiser aprender mais sobre tecnologias low-code, no-code, tem o Clube Léo Andrade, um lugar onde eu tenho conteúdos diversos e inéditos lá para você aprender bastante. E se você quiser aprender inglês, destravar teu inglês, eu recomendo o pessoal da Oki. Tudo isso que eu falei, todos esses links estão na descrição. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, mais uma vez que eu tenha te ajudado de alguma maneira, da menor que seja, eu já estou feliz se eu conseguir te ajudar de alguma maneira. Te agradeço por tudo, por acompanhar o canal. O meu muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pro último com essa camisa, tudo no dia da eliminação do Brasil.